iremos efetuar o registro hoje de uma das espécies mais rústicas da Amazônia recentemente catalogaram a planta mais alta do Brasil conhecida vulgarmente por Angelin vermelho, favera-ferro e eu estou ao lado de uma dessa planta e outra é a região com maior concentração de Angelin vermelho que eu já pude presenciar aqui nessa região parece que foi plantada de tanta planta que tem por hectare é um fenômeno agora vamos registrar o fute da planta a copa para todos poderem apreciar uma planta dessa aqui que eu acredito que tem mais de 500 anos porque é uma planta com bastante densidade acredito que pese mais que o IP então vamos lá olha aí a formação da katana olha que beleza excelente né como a vegetação não deixa a gente pegar uma imagem perfeita saímos fora olha aí dimensão da copa perfeito perfeito quando dissemos que estamos em uma área com a maior concentração do Angelin vermelho aqui temos uma planta que não está tão grossa mas percebe a rusticidade da planta Angelin vermelho fantástica fantástica olha que maravilha que maravilha fenomenal agora pessoal só para vocês terem uma ideia essas plantas estão sendo registrada no espaço aí ó de 500 metros carregada de semente olha olha beleza só para ter ideia uma do lado da outra essa aí ó carregada de semente também e aí